O Alfredo chega agora com as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, estava agora acompanhando a Polícia Militar à procura de um autor de um furto. A furtagem de uma obra teria sido seguida pela vítima e essa vítima estaria passando as informações no telefone 90 enquanto a viatura se dirige para o local. A viatura da Rádio Patrulha está fazendo rondas ali na região do Parque São Carlos após um homem que é proprietário de uma obra ter avistado uma pessoa em um carro branco furtando os materiais de construção de sua obra. Ele avistou um veículo Tete Uno, duas portas, que estava parado em frente à sua obra e um homem carregando sacos de cimento e cal para dentro desse carro. Esse carro foi seguido até ali na rua Irmão Os Spinelli, ali no Parque São Carlos, Jardim Carioca, um pouco depois da UPA, onde a pessoa, vendo que estava sendo seguida, abandonou o carro com os materiais furtados dentro e deu no pé, fugiu a pé, se embriendo ali nos terrenos malditos próximos. A polícia militar está fazendo rondas nesse momento para tentar localizar o autor desse furto. O carro está com os pneus furados para inventar que fugisse e dentro do carro está o material que, segundo a vítima, seria dele, dois sacos de cimento e dois sacos de cal. O carro, o material, será levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde será catalogado e aí vai ser o verdadeiro dono do carro para ir lá retirar. Ainda está sendo checada a placa desse carro para ver como está a documentação, já que esse carro está com placa de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Então, possivelmente, aí possa ter vários motoristas do carro não ser o verdadeiro dono e, é claro, não vai querer ir lá retirar. Mas, ocorrência em andamento nesse momento, além da região do Parque São Carlos e Jardim Carioca, Vila São João, a polícia militar à procura do homem proprietário desse carro que estaria realizando furto de materiais de construção em uma obra. E, Ana, ontem a polícia militar fechou duas bocas de fumo em menos de uma hora no mesmo bairro, cerca ali de 200, 300 metros de distância uma da outra. Ontem, pela manhã e também no início da tarde, a polícia militar monitorava pontos que eram anunciados como bocas de fumo e uma delas foi fechada já no período da manhã. Um homem foi preso, uma quantidade de entorpecente foi levada após os policiais flagrarem um homem saindo da casa. Ao ser abordado, foi encontrado com ele uma porção de crack, esse mesmo relatou para os policiais militares que era usuário de entorpecente que teria comprado a droga na residência a qual ele havia acabado de sair. Logo mais à tarde, em rondas pela região, a polícia conseguiu localizar outro usuário de entorpecente que, durante ser revistado, foi encontrado com ele umas trouxinhas de crack. Ele acabou confessando para os policiais militares que teria comprado a droga em uma boca de fumo na Rua 6, ali no bairro Guanabara, 200 metros de onde a outra boca de fumo havia sido fechada e a polícia militar foi até lá e conseguiu fechar mais essa boca de fumo. A polícia militar ainda não divulgou nota da quantidade de entorpecente preso, mas a gente já tem uma noção aí de que trata-se de porções pequenas, aquelas famosas balinhas trouxinhas que eram utilizadas para alimentar as bocas de fumo durante o dia e a noite, assim mantendo os viciados ligados e cometendo crimes para manter o vício da drogana. Daqui a pouco eu volto com mais informações.